Bem amigos, meu nome é Eduardo Silva, sou sobralense, mas durante uns 14 anos eu militei na região sudeste e em vários estados. E há alguns anos eu estou aqui, de volta à terrinha, realizando um trabalho muito bom ao lado do Ivo Loyola, com gravação de vietas, comerciais e outros. Então, apenas uma pequena demonstração. Globo é Globo! Globo Rio! O seu redator-chefe! Debate da Globo. Os principais assuntos que dominam a República Federativa do Brasil. Se a minha voz interessar a sua emissora, entre em contato comigo. Anote aí o telefone. 88 é o código 9258-9396.